E aí, pessoal, tudo bom? Olha, hoje eu quero ensinar a você uma coisa que será muito útil para o seu dia a dia, principalmente quando você estiver conversando com o nativo e ele perguntar assim a você What is there to do in your city? O que tem para fazer na sua cidade? Ah, minha cidade tem muita coisa, né? Então vamos lá a esse vocabulário que com certeza você vai gostar e vai utilizar. Você pode dizer assim, ó You can go shopping Go shopping Go to the movies to watch the new justice, the league of justice movie Nice movie You can go to the movies You can go to the library You can go to the beach Se você quer falar para a pessoa, vamos fazer compras? Let's go shopping Vamos ao cinema Go to the movies Vamos à praia, né? Fica aí, a praia, mostrar aí para o seu amigo Let's go to the beach Vamos ao museu Let's go to the museum Ah, vamos à biblioteca Let's go to the library O que mais tem para fazer na sua cidade? Aqui nós temos hiking E o que é hiking? Fazer trilha Eu espero que essas expressões ajudem a você E eu quero também que você faça a sua pesquisa Para enriquecer o seu vocabulário Buscando o que há para se fazer na sua cidade Tá legal, pessoal? Olha, um grande abraço para você Se você gostou aí dessas expressões, dessa dica Deixe o seu like e marque os seus amigos Tá bom? Um abraço para você E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau